Cublino é um jogo para dois jogadores. A duração média por partida é de 10 minutos. Esse jogo é indicado para adultos e crianças a partir de 8 anos de idade. Para esse jogo, vamos precisar de um tabuleiro com 49 casas, 14 dados, sendo 7 dados de uma cor e 7 de outra cor. Cada cor representa um jogador. Antes de falar sobre as regras, quero dizer que existe duas variantes do jogo. Na primeira variante, os dados de um jogador devem chegar primeiro à extremidade oposta do tabuleiro. Já na segunda variante, o jogador deve capturar o maior número de dados do oponente, mas ainda não vence o jogo. Para vencer, é preciso somar os valores dos dados que conseguirem chegar na extremidade oposta do tabuleiro. Vamos entender o jogo. Isso que vou falar agora vale para as duas variantes. todas as peças ficam com a face número 6 virada para cima. E na frente, dentro do tabuleiro, vai ficar todas as faces de número 2. E para fora do tabuleiro, todas as faces de número 5. O jogo, essa primeira variante, tanto a primeira como a segunda, você só pode mover a peça uma casa de cada vez. Nessa primeira variante, você pode mover as peças apenas para a frente, uma casa por vez. Se tiver duas peças no caminho, você pode retirar uma das peças do adversário, a peça de número menor, e ocupar a casa. Lembrando que o objetivo do jogo dessa primeira variante, é levar o maior número de peças ao lado oposto do tabuleiro. Na segunda variante, muda algumas coisas. O posicionamento das peças é a mesma. Porém, você pode mover a sua peça tanto para a frente quanto para os lados. Se acontecer de você mover a sua peça para atrás de uma peça do adversário ou ao lado de uma peça do adversário, se o valor da peça for igual a do adversário, nada acontece. E se o valor da peça for menor, também nada acontece. O jogo segue. Lembrando que não pode mais mexer na peça que chegar na base do adversário. Agora, se ela for maior, que nem o exemplo aqui, aí você retira a peça do adversário. Valores iguais, nada acontece. Valor menor, também nada acontece. Bom, acredito que o que foi falado aqui até agora, deu para entender o jogo. Então, vou avançar até a pontuação. Então, vamos lá. E o jogo termina quando um dos jogadores consegue levar as suas peças, né? Todas as peças que sobraram até a base do adversário. Aí sim começa a pontuação. Lembrando que a soma é apenas dos dados que conseguiram chegar na base do adversário, tá? As que tiverem no meio do tabuleiro não conta. Então vamos lá. O branco fez 1, 2, 3, com mais 4, 7 pontos. E o amarelo fez 6, com 4, 10, com mais 3, 13 pontos. Sendo assim, o amarelo saiu vencedor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E olha pessoal, separei mais dois vídeos aqui super bacana que eu acredito que vocês vão gostar. E se gostou do vídeo, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Valeu!